A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. O volume 365 do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva. Que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Aí está o poder eterno, que é o verdadeiro Deus. Que é o raciocínio superior a todos os raciocínios. Que é uma energia superior a todas as energias. Para levar todos ao poder eterno. Habitante do mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Esse que é o poder eterno, verdadeiro poder do verdadeiro Deus. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Que é uma energia superior a todas as energias. O verdadeiro poder eterno. Para levar todos para a eternidade. Como habitante do mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Aí está o poder eterno, transformar esta deformação para o seu verdadeiro estado natural. Aí está o poder eterno, o poder dos poderes, que é o astral inferior, o astral superior. E o mundo racional. Os três poderes cosmológicos que regem a vida da criatura. As tábuas de valores perderam o seu sentido. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação vão todos à falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando. Todos pensando em acertar. E os desacertos se multiplicaram. Como aí estão que ninguém aguenta mais viver assim. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar. Não existiria desacerto na vida dos pensadores. Essas duas máquinas foram feitas para preparar a humanidade para a racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, que é a fase do terceiro milênio. A natureza com as suas mudanças naturais da natureza. Que assim vem vindo até hoje. Porque ninguém sabia que nasceram do chão. Ninguém sabia que passaram pela fase de monstros. Ninguém sabia que antes de ser civilizados eram selvagens. Ninguém sabia a causa da civilização. Como ninguém sabia a causa do terceiro milênio. Que é a fase da racionalização dos povos. Onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça. Porque todos vão saber como voltar para ele. Que o mundo racional é a causa dessa deformação racional. E no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna. Para ver que o mundo passou por essas infinidades de fases que a humanidade desconhecia. Muitos achavam que todos vieram do céu. E que os anjinhos anunciavam esse plebiscito. Quando acaba, todos nasceram do chão. E por isso dependem de tudo que o chão produz. Depende da terra, depende da água, depende de todos os feitos dessa natureza. Dos vegetais, dos animais, porque são carnívoros. São antropófagos, civilizados. Porque são carnívoros. Porque há muito que todos vêm comendo o seu semelhante. Que se transforma em um animal qualquer. Se transforma em uma galinha, em um porco. Transforma em um boi. As transformações naturais da natureza. Por isso existem as transformações de animal racional para animal irracional. Que são os que estão pagando os maus feitos da vida de outrora. Enquanto permanecerem em outras vindas como gente. Mas eram maus demais e a natureza castigou. Se transformando de animais racionais para animais irracionais. Para pagar os seus maus feitos. Esta é a cobrança que a natureza faz. Com todos que são os verdadeiros missionários. Que abandonam a sua missão pelas paixões da matéria. Se tornando verdadeiros materialistas. Quem se apaixona pela matéria está completamente desregulado. Porque a matéria nada é. E o raciocínio tudo é. Porque o raciocínio trata de unir toda a humanidade. E o pensamento trata de desunir toda a humanidade. E aí está a vida dos encantados pela matéria. Que se apaixonam pela matéria. E que acham que a matéria tudo é. E vendo que a matéria nada é. E por isso todos terminam em nada. Sem saber o porquê esse nada. São destruídos pelos desastres. São destruídos por doenças incuráveis. Hoje em dia são destruídos pela violência. São destruídos pelo terror. E são destruídos pelas guerras. E tudo existe uma causa. E a causa é do pensamento que terminou. Porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer, reconhecem isso e diz. Nunca vi tantas verdades provadas e comprovadas com base e com lógica. Só mesmo na cultura do verdadeiro Deus que é o racional superior da terra. Onde se admiram de tantas verdades em tão poucas palavras. Só mesmo o verdadeiro Deus é que podia fazer uma obra dessa. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E uma energia superior a todas as energias. E as provas que todos têm. É que esta obra é de uma divindade superior que é o verdadeiro Deus. Muitos estão vendo que é o maior tesouro da humanidade. E sentindo que é isso mesmo. Que as obras do pensamento foram paliativo para preparar todos para a fase do terceiro. milênio. A fase em que todos poderão voltar ao seu estado natural. Que é um corpo de energia que está materializado na planície racional. E esta energia está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. que é um corpo de energia de vida eterna habitantes da planície racional. Para ver que é uma síntese. Que tudo que já foi esclarecido em toda obra de cultura racional. Uma síntese completa do que a obra do universo em desencanto. E todos estavam mesmo duramente encantados e por isso a rudeza imperava. E por a rudeza imperar custaram a se desvendar deste encanto materialista. E conhecer a fase do terceiro milênio. Que é a fase da racionalização dos povos. Onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque vão saber quem são. Vão saber de onde são. Vão saber de onde vieram e vão saber para onde vão. De onde são. São corpos de energia de vida eterna. Habitantes da vida eterna. Para ver que a rudez fez com que todos demorassem a conhecer o que mais todos estavam necessitando de conhecer. O universo em desencanto. Hoje mais de 5 milhões de brasileiros tomaram conhecimento do universo em desencanto. Como em todas as nações do mundo é também por mais de 5 milhões conhecedores da cultura racional. Tanto no Brasil como em todas as nações do mundo. Porque o Vaticano manda correr as livrarias e comprar todos os livros para ver o que está se passando no mundo. E assim faz a América do Norte e a Rússia. Corre em todas as livrarias do Brasil para saber o que está se passando no Brasil. E é por isso que em todas as nações do mundo tem mais de 10 milhões de leitores. Como aqui no Brasil. Que há 51 anos que existe essa obra. Também tem mais de 10 milhões de estudantes de cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. E todos os colaboradores que pouco tempo tem para estudar a cultura racional. Esses estão sendo desenvolvidos o seu raciocínio. Porque estão colaborando com o verdadeiro Deus. E vão todos voltar ao seu estado natural. Porque colaborou com o mundo racional. Todos os colaboradores que não têm tempo de ler. O raciocínio é desenvolvido pelo verdadeiro Deus para voltar ao seu estado natural. E por isso ninguém perde por esperar. Porque Deus reconhece o esforço de todos que se esforçam para colaborar com Deus. Tanto financeiramente como materialmente. Financeiramente cada qual dá a sua colaboração que estiver em seu alcance. Esse é um apelo do verdadeiro Deus. Faz a todos os filhos do verdadeiro Deus. Porque aqui tem 150 pessoas tomando café. Almoçando e jantando. Recuperados de tóxicos. Recuperados de cocaína. Recuperados de alcoolismo. E precisa e necessita da ajuda financeira de todos. Porque a cultura racional equilibra a pessoa. Porque desenvolve o seu raciocínio. E o raciocínio é o dono da vida. E fora as curas que o verdadeiro Deus faz em todo o universo. Pessoas desenganadas e curadas pelo verdadeiro Deus. Que para Deus não existe impossível. E por isso Deus está em todos os lugares. Tratando de resolver os casos gravíssimos da humanidade. E por isso uma infinidade de provas estão pelo mundo inteiro. Porque o verdadeiro Deus está em todo lugar. E Deus se apresenta em todas as formas. Em todos os jeitos. E em todas as maneiras. Hoje todos que têm essas provas e comprovações. Admitem esta realidade absoluta. Porque é verdadeira. E muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. Porque estão ligados à energia racional. E ligados à natureza. E a energia racional. É a energia que está comandando a natureza. A energia para a desmaterialização do raciocínio de todos. Para que todos tenham condições de voltar a ser habitantes do mundo racional. Por seu corpo de energia e de vida eterna. E aí está o maior tesouro da humanidade. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos no mundo entranquilos. Com medo de tudo e com medo de todos. E com medo uns dos outros. Porque a vida do pensamento chegou ao fim. Porque estão passando na era do fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. E essa era vem anunciada em 1935. E por isso as guerras cada vez aumentam mais e não cessam. Porque a fase do pensamento terminou. Os pensadores terminaram de viver. É por isso que está esta mortandade no mundo inteiro. E a causa é esta. A fase do pensamento terminou. Porque não há efeito sem causa. E o realismo do mundo é como estão vendo. Sofrimento e mais sofrimento. Padecimento e mais padecimento. Porque terminou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver. Essa que é a causa dessa infinidade de males que vem destruindo a humanidade. O mundo passando por esta grande crise de que falta tudo e a falência de tudo e a causa é uma só. A fase do pensamento terminou. E por isso que aí está esta grande crise no mundo inteiro. Crise de tudo. Crise financeira. E a grande falta de alimentos para matar a fome dos famintos. Que quantas pessoas já morreram de fome e de sede. Na Biafra então foi uma calamidade. Os africanos morrendo de fome e em todos os países do mundo existe fome. Porque ninguém hoje em dia tem nada para dar a ninguém porque todos estão passando sérias dificuldades. E de forma que cada qual tem que se precaver para não passar dificuldades. Existem muitos que aparentemente parecem que estão bons. Mas só na aparência, aparentando aquilo que não é. Comendo sardinha e arrotando pescada. Com a barriga vazia e dizendo que está com a barriga cheia. Muitos vivem assim. Mentindo para os outros e mentindo para si mesmo. Porque já acostumaram a viverem de aparências. E quem vive de aparências vive de mentira. Para ver que a vida é uma grande ilusão. Todos iludidos uns com os outros. Todos vivendo como verdadeiros parasitas da natureza. E não sabem como assim é. Dependendo de tudo que a natureza produz para poderem viver. Por viver desconhecido de si mesmo. Não saber o porquê assim é. Por viver encantado como um verdadeiro materialista. E todo encantado tem a matéria acima de tudo. Por viver desconhecido de si mesmo. Agora todos que já passaram a se conhecer são muito diferentes. Procuram desencantar de todas as formas. De todos os jeitos e de todas as maneiras. Fazendo propaganda de porta em porta. De rádio e televisão. Para eles encantarem os encantados que estão encantados pela matéria. E vendo que a matéria nada é. Por todos terminarem em nada. Mas todo encantado não dá por essa evidência. Porque todo encantado é muito rude. E por isso não dá com a rudez de si mesmo. Vive nas trevas pensando que são o que não são. Quem vive em trevas. Vive na maior escuridão. E por isso não sabe dizer o porquê todos assim são. Não sabe dizer o porquê todos assim é. Não sabem dizer de onde são. E nem de onde vieram. E para onde vão. Porque estão encantados pela matéria. O encanto corrompeu todo o materialista. Nem lendo que a matéria nada é. Que é um conjunto de ruínas. E por ser um conjunto de ruínas. Por si mesmo se destrói. Porque todo encantado desconhece o porquê da matéria. Por viver desconhecido de si mesmo. Quando passa a se conhecer aí é que acordam. Dizendo. É verdade. Eu penei muito e sofri muito. Por viver desconhecido de mim mesmo. Quando acorda. Querem acordar todos os encantados. E se tornam até enjoados e imprudentes. Para ver que a vida. A verdadeira solução. Está no universo em desencanto. O conhecimento de cultura racional. A cultura que levará a todos ao seu verdadeiro estado natural. Hoje quem conhece cultura racional. Está com seu raciocínio bem desenvolvido. E só vive para a cultura racional. Porque quer voltar ao seu estado natural. De corpo e de energia de vida eterna. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Esses têm plena certeza que não voltarão mais aqui. Materializar nessa terra. Nesse inferno de matéria. O maior tabernáculo da humanidade é a cultura racional. É a Bíblia verdadeira que estão expostas às verdades das verdades. A Bíblia do maior triunfo da humanidade é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Que é ser um corpo de energia habitante do mundo racional e de vida eterna. São os habitantes do mundo racional. Mas com o raciocínio desenvolvido todos vão ficar muito diferentes do que são. Porque passaram a saber o porquê todos assim são e quem são. E de onde são e de onde vierem e para onde vão. E para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para as classes inferiores. Porque no raciocínio está a verdadeira união de toda a humanidade. Porque o raciocínio é para unir a humanidade e o pensamento. É para dividir a humanidade. E tudo que divide implanta discórdia. Discordando uns dos outros. E no raciocínio é concórdia. Todos concordando com todos. Para ver que no raciocínio está o equilíbrio da humanidade no pensamento. O desequilíbrio da humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer. Os que são persistentes na leitura. Num instante estarão com seu raciocínio bem desenvolvido. Porque o raciocínio é a razão da vida. É a causa da vida. É a energia que deu causa a esta vida. Por isso está ele materializado em forma de máquina do raciocínio. Estará pronto para voltar ao seu estado natural. Que é ser um corpo de energia habitante do mundo racional. Para ver que o raciocínio é o verdadeiro dono da vida. E por isso equilibra a vida da humanidade. Aí estão essa grande síntese. Minuciosamente esclarecida do porquê da vida eterna. Em que o poder da vida eterna é o verdadeiro poder de Deus. E o Deus verdadeiro. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E que é uma energia superior a todas as energias. E que é um poder eterno este. Que levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Que é um corpo de energia. Habitante do mundo racional. A energia racional está desmaterializando o habitante do mundo racional. Que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializado pela energia racional. Volta ao seu estado natural. Que é de energia de vida eterna. Mas a natureza mudou de fase. Como tudo muda naturalmente. Quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Mudou assim o comportamento da natureza. Quem não desenvolver o seu raciocínio. Está arriscado a se transformar em animal irracional. E correr toda a hierarquia dessa grande fauna milenar. Hoje todos têm que conhecer o mundo de sua raça. Porque todos são de raça racional. E saber como voltar para ele. Tudo isto está na cultura racional. Na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Para voltar ao seu estado natural. Que é de energia de vida eterna. Mas muitos pensadores fanatizados pelas filosofias. E fanatizados pela ciência filosófica e científica. Estão se recusando a conhecer a cultura racional. A cultura do verdadeiro estado natural de todos. Mas todos os feitos do pensamento. Por a fase do pensamento ter terminado. Todos os feitos que o pensamento e a imaginação fez. Vão terminar em nada. Vai somente prevalecer na terra. A cultura do desenvolvimento do raciocínio. E não a do pensamento e da imaginação. E a vida tem solução definida e definitiva. Aí está ela na cultura racional. A definição completa com base e com lógica. Com provas e comprovações. O que é o verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna. Antes de serem deformados eram energia de vida eterna. E por isso a imperfeição da humanidade está nesta deformação racional. Porque é a razão da vida eterna. E na cultura racional vão conhecer as sete partes do porquê todos ascensão. Antes de ser sol o que era. E como foi feito o sol. Antes de ser lua o que era. Antes de ser estrela o que era. E como foi feito as estrelas. Antes de ser água o que era. A causa e a origem da água. A causa e a origem da terra. A causa dos animais e a causa dos vegetais. E do animal de origem racional. Vão conhecer o princípio de tudo e de todos. A causa e a origem de tudo que existe no mundo deformado. E por isso a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Para que todos voltem a serem o que eram. O que eram. Habitantes do mundo racional. Puros, limpos e perfeitos. E a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. O aparelho elétrico e magnético. Que é o raciocínio, a vidência. O aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional. Feito pela energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Para ver que para o raciocínio, que é o dono da vida. A vida teve princípio. Por ser de matéria tinha que ter o seu fim. Porque na matéria tudo é assim. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que aí estavam. Com essa vida provisória e passageira. Que para os pensadores. Não tinha princípio nem fim. Por não conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Então, para os pensadores, a vida não tinha princípio nem fim. E por isso, para os pensadores, a vida era essa mesma. Porque ninguém sabia o porquê. Ninguém sabia o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim. Animal, racional. Pensador, sofredor e mortal. Até que enfim a humanidade passou a conhecer o porquê todos são assim. E como todos podem deixar de ser assim. Tratando de desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Na matéria, tudo que tem princípio tem fim. Porque se somos de matéria, é porque procuramos ser assim. E hoje sabemos como deixarmos de ser assim. E por isso, para o raciocínio, a vida tem solução. E para os pensadores, a vida não tinha solução. Porque os pensadores viviam todos desconhecidos de si mesmos. A vida de matéria era desconhecida de todos. Ninguém sabia dizer porque era assim de matéria. Nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Ninguém sabia dizer porque era assim. Porque todos os pensadores viviam desconhecidos de si mesmos. E o grande mal dos pensadores era este. Sofrer e morrer sem saber dizer porque era assim. E não podiam saber que estavam ligados nestas duas energias do chão, do pensamento na imaginação. Por essas duas energias serem do chão, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. E viviam todos desconhecidos de si mesmos. E por ninguém se conhecer. A vida era misteriosa, enigmática. E considerada como um fenômeno da natureza. E aí mantinham os finitos e transfinitos. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje, depois que passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim. Animal racional, pensador, sofredor e mortal. Mas a natureza mudou de fase, como tudo muda naturalmente. Quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Mudou assim o comportamento da natureza. Que não desenvolver o seu raciocínio está arriscado a se transformar em animal irracional e correr toda a hierarquia dessa grande fauna milenar. Hoje, todos têm que conhecer o mundo de sua raça. Porque todos são de raça racional e saber como voltar para ele. Tudo isto está na cultura racional, na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. A solução da vida eterna chegou, e aí está ela na cultura para o desenvolvimento do raciocínio de todos, a cultura racional. Com a cultura racional do terceiro milênio, todos passaram a se conhecer. Que é uma das coisas mais importantes da vida de todos, que é o se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer sabem como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e imortal, e sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que se conhecer é a coisa mais importante da vida de todos. Porque passaram a saber o porquê estão na classe de animal racional, pensador, sofredor e imortal. E por se conhecer, vão deixar de ser como são, animal racional, pensador, sofredor e imortal. Porque quem está regendo a natureza não é mais a energia elétrica e magnética, e sim a energia racional. E a energia racional trata de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é o causador da vida do animal racional, pensador, sofredor e imortal. E depois do habitante do mundo racional se desmaterializar pela energia racional, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, findando-se a classe do animal racional, pensador, sofredor e imortal. Para ver que a potência maior do mundo é o desenvolvimento do raciocínio, a fase do terceiro milênio, e no raciocínio está o poder absoluto da vida. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a falta de alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência, e a violência causou o terror. O terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, porque são trinta e poucas guerras que existem no mundo. Tudo isto por desconhecerem a cultura do terceiro milênio, a cultura que desenvolve o raciocínio de todos. Por que quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio? Quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. A pessoa morria como animal racional e nascia como animal racional, e morria e nascia como animal racional, e assim sucessivamente. Mas a natureza mudou de fase, como tudo muda naturalmente. Quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Mudou assim o comportamento da natureza. Quem não desenvolver o seu raciocínio, está arriscado se transformar em animal irracional, e correr toda a hierarquia dessa grande fauna milenar. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não estão mais perdendo tempo com coisas inúteis da vida do nada. Porque estão vendo e sabendo que não adianta nada ir se transformando em animal racional para animal irracional por a natureza ser de transformações. E por isso ninguém hoje quer mais pensar nem imaginar. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 366 do Histórico. A continuação das mensagens se encontra no volume 366 do Histórico. Obrigado.